Mas vamos falar de empresa séria. Então a empresa séria fechou o contrato, fechou lá embaixo. Onde é que ela ganha agora? A empresa hoje ela ganha naquilo que ela economiza. Então se ela tem um operacional ruim, lembra que a gente começou aqui no começo da conversa? Você tem um problema, que é que tire o vigilante do posto. Aí você chega lá, em vez de ouvir o vigilante e tentar manobrar o vigilante, cara, se tirou daqui, você vai ter que colocar em outro lugar. Agora se você chega lá e dá na cabeça dele, pô, ele vai para outro lugar, aquele vigilante acabou, cara. E aí, o que ele vai fazer? No outro dia ele fala, cara, vou trabalhar hoje não, cara, tô puto da vida. Vai lá, pega um atestado. No outro dia lá, acabou o atestado, ele pega e dá um outro. Acordou indisposto, atestado. E quem é que tem que pagar esse custo aí? É a empresa. Aí o lucro dela, vai embora. Oi, Dilan, você tá falando muito como o supervisor conversar com o vigilante, tá certo. O que você acha do vigilante conversar, do supervisor conversar com o cliente? Não, indispensável. Ó, eu resolvi... Como é que você administrava isso? Eu resolvi... Ó, quando eu comecei na supervisão, quando o Rogério estava saindo da empresa, eu tava voltando pra supervisão. Eu tive duas etapas na supervisão. Cara, e na época eu tava na escolta, e eu ficava observando o operacional trabalhar. E eu, cara, aquele monte de falta nos quadros, assim, eu falei, caramba, cara, isso na minha época não acontecia, não. O que que tá acontecendo? E aí eu tive um tempo pra eu poder avaliar e estudar aquilo ali, ficar vendo aquilo ali. Quando o meu gerente me chamou pra mim fazer parte, porque eu voltei de férias, pensei que ia ser mandado embora, ele me chamou pra ser supervisor, ele me botou na área, cara, que a área era complicadíssima, que era a área de vitória. Não era mais complicada da empresa, mas era complicada. Eu falei, cara, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ver onde é que eu tenho que remanejar, ver o que que eu tô devendo pra aquele vigilante que a empresa tá devendo pra mim poder pagar, aí eu vi, o vigilante tava chateado, porque ninguém entra na empresa desmotivado. Você entra na empresa super motivado. Eu, quando entrei na empresa, eu coloquei meu uniforme umas seis vezes, pro meu pai ver, pra minha mãe ver, pro meu irmão ver. Quem chegava, eu colocava. E aí, ficou legal? Super motivado. Eu já fiz isso. Isso? Aí... Vibrador. Eu chegava no carro e falava, guerreiro, o que que aconteceu com você, cara? Te conheço de tempo. Por que que você tá desse jeito aí, cara? Desmotivado, cabeça baixa, uniforme, desse jeito. E, cara, eu tô com um monte de extra pra me receber, eu não recebo. Eu falei, cara, se eu comprovar que você fez essas extra, te pagar as extra, você vai melhorar? Ele, eu vou. Aí eu comecei a correr atrás. Mostrei, provei o que ele fez, fui no livro de ocorrência, começamos a pagar. Porque os caras não recebiam, porque era empresa, não queria pagar, não. É porque o supervisor não anotava, não repassava, mas não dava nem pra botar a culpa no supervisor. O cara tinha uma demanda que Deus me livre. O cara se perdia, cara. Mas hoje, nos dias atuais hoje, eu acho que assim, você tocou num ponto fundamental. Supervisão que é igual a gestão. Sim. O supervisor tem que ser o gestor. Se você tem um supervisor e ele não é gestor, o gestor vai trabalhar dobrado. Mas sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que a área da supervisão e muitas empresas, ela não passa de um motoboy a entregar documento. Isso é o erro da empresa. Contra-cheque ou, quiçá, um cara crachar. Isso é o erro da empresa. Isso é o erro gravíssimo. Isso é o erro da empresa. Porque veja bem, deixa eu só te mostrar o que eu fiz. O meu telefone não parava de tocar, aquele Blackberry toda hora. Vuf, vuf. Rapaz, esse telefone não para de tocar. Eu fui resolvendo, resolvendo. Resolvi do vigilante, falei, agora eu vou resolver o do cliente. Comecei no cliente. E aí, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que está? Trocava ideia com o cara. Depois voltava de novo. E aí, senhor Jardel, como é que você está? Trocava ideia. Ia no cliente. Por quê? Os supervisores não iam no cliente. Porque o cliente estava tão insatisfeito que eles tinham medo de chegar perto do cliente. Mas eu resolvi o problema dos vigilantes. Ia do cliente. Todo dia. Todo dia. Nem que se fosse para ele falar assim, não posso te atender agora. Mas eu ia lá. E aí, fui conversando. E aí, o meu telefone parou de tocar. O gerente fez o quê? Vou tirar esse cara daqui. Foi lá e me jogou para a área da serra. Que era um QRU que ninguém queria pegar, velho. E eu fui para a área da serra. Apliquei as estratégias do mesmo jeito. Acertei tudo que tinha que acertar com o vigilante. Tratava o cara com humanidade. Chegava com respeito. Ouvia o cara. Porque muitas vezes, o cara quer que você escuta ele. Aí, eu ia lá, conversava com o cara o que tinha problema mesmo. Eu chutava macumba, trocava de posto, até deixar a minha área redondinha. O telefone parou de tocar de novo. Aí, eu comecei a resolver os problemas da noite. Porque, nessa época, você colocando o supervisor como um gestor, aquele cara que vai resolver o problema, você tem que preparar ele para isso. É isso. Esse é o detalhe. Não adianta você falar assim, a partir de hoje, o cara chega lá, não sabe. Vai mudar a farda. O que eu falava, o meu gerente pegou tanta confiança que ele me deu liberdade. Então, na época, tinha coordenador da empresa, ele tirou. Você corta isso aqui, tá? Na época, ele tinha coordenador da empresa, tirou o coordenador, porque o supervisor estava resolvendo a demanda, o supervisor ia no cliente, conversava com o cliente, batia o papo, escutava o cliente. Como é que, Rogério, o cliente vai falar mal de você? Aí, tinha a pesquisa de satisfação, quase todas as minhas pesquisas de satisfação eram excelentes. Teve um cliente lá que chegou e falou assim, ó, só não vou colocar excelente, eu não quero que você piore, mas tudo excelente, porque como é que o cara vai falar o quê de você? Eu tô lá, o problema tá resolvido, eu tô atendendo ele. Aí, eu comecei a ir nos clientes da noite, porque quem tem cliente à noite não vai visitar o cliente. Eu falei, aí tinha muita insatisfação à noite, porque o cara não conhecia a empresa, o vigilante, ele conhecia só o vigilante, o comercial quando fecha, depois só o vigilante. Aí, eu comecei a ir à noite, cheguei lá na empresa, queria falar com a fulana de tal, a dona tal, aí ela falou, pô, não, aí comecei a conversar com ela, não, eu queria passar aqui e ver se a senhora tá precisando de alguma coisa. Ela, rapaz, esses anos todos que a gente tá aqui, nunca ninguém veio aqui. Eu falei, não, mas eu vou vir aqui de vez em quando, se não for incomodar a senhora. Não, pode vir. rapaz, aquela mulher nunca mais reclamou da segurança, por quê? Com o vigilante, ela tava satisfeita, o vigilante ficou lá 15 anos, mas com a empresa, ela não tava, porque ela não conhecia a empresa, não tinha aquela aproximação. Então, a empresa, você empresário, você tem que ter o supervisor como gestor, não como integrador, o cara que entrega papel. Se ele for só entregar papel, aí você vai perder. E custa caro, hein? Custa caro, se você tem 2 mil reais de lucro e o supervisor tá lá, estressado, não consegue resolver problema nenhum, porque o problema tá lá no posto. Eu tenho que resolver aqui, eu não posso levar pro coordenador, pro coordenador pensar o que que vai fazer pra resolver empresa que tem coordenador e gerente, né? Não, o supervisor tá na ponta da lança, cara. O máximo que ele vai precisar é se ele não conseguir resolver, é acionar o coordenador e o gerente pra ajudar ele. Mas ele tem que ser o gestor.